Você já se perguntou quem é melhor, Zen ou Yangs? Bom, é isso que a gente vai ver nesse vídeo, eu e o Jean vamos reagir a dois vídeos que saíram recentemente no canal oficial tanto do Zen quanto do Yangs, que compilaram os melhores gols de todas as suas carreiras e eu já adianto que vai ter muito gol insano nesse vídeo e deixa um comentário aí dizendo qual dos dois você acha melhor mecanicamente que eu quero saber a opinião de vocês. E claro, se inscreve aí que estamos quase chegando a 60 mil inscritos me dá essa força aí até porque mais de 70% de vocês não são inscritos então já verifica a sua inscrição, fechou? E claro, se puder me apoia na loja de itens. E bom, no mais é isso, fiquem com o vídeo. Mano, se liga nessa caixa que eu recebi aqui em casa, o bagulho simplesmente é enorme. Cara, o negócio pega na minha sim pura e olha que eu tenho 1,90. E bom, pra quem não sabe eu comprei uma cadeira nova na Pichal, no caso é a Manser Cycles Emun uma cadeira extremamente bonita e mano, literalmente eu peguei ela num dia e dois dias depois já tava na minha casa. Inclusive eu acho que eu não sou muito bom abrindo caixa. E essa cadeira é extremamente confortável, ela possui os apoio para braço, totalmente ajustável você pode regular a altura e a distância que você quer deixar eles. Além da cadeira também possui ajuste de altura, podendo deitar ela também se você quiser. Você consegue controlar também a rigidez dela. Eu em particular prefiro deixar ela um pouco mais molinha, até porque volta e meia eu gosto de deitar ela. Mano, é extremamente confortável. E o melhor disso tudo é que ela tá em promoção lá no site da Pichal, quase 50% de desconto. E bom, se você assim como eu, passa várias horas dos dias no computador ou precisa de uma cadeira confortável, eu super recomendo essa. O link vai tá aí na descrição e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora, Jean, mano. Posso dar play aqui? Pode dar, ali, mano. Vamos começar vendo o do homem aqui, tá? Ai, primeira vez, hein, que eu tô vendo esse vídeo. Me guardei aqui pra ver esse vídeo contigo. Pior que é só coisa... Mano, já começa com o Psykinho, filho. Oxi, mano, no free play, volta e meia. Ah, nesse logo não tem como. Volta e meia, assim. Não, e é só... Cara, e é só o lobby pro, tá? Só o lobby pro, mano. Ó, esse aí mesmo foi em campeonato, você viu a caula lá em cima? Eu vi. É, então, tem uns que, tipo, foi em campeonato, só que como foi pelo Chrome and Shadowplay. Caramba, mano. Mano, inclusive o Yanks aí tá com um canal novo, né, mano? Esse aí foi o primeiro vídeo que ele postou, eu acho, né? Foi. Ó, o Cilindian. Não foi do Sealing, né? Foi só o Gian. É, foi o Gian, não foi o Cilindian. Foi só o Gian, é. Inclusive, eu acho que o Rudd está editando o vídeo dele. É, então, mano. Nossa, essa seguradinha de Mush aí é criminosa, tá? Que criatividade. Você viu o CR aí, mano? Mano, repara, uma parada que eu reparei é que todo gol que ele faz, os caras mandam no chat. Mano, um nice shot, mano. Ó lá, presta atenção, ó. Ó o nice shot. Caralho, mano. Mano, olha o cara, filho. Todo lado na jaca, na estileira, mano. Consegue nem ver a partida com esse cabelo. Um, dois. A briga vai ser boa, hein, tá? Olha, lembrando que esse daqui é só Majorzão também, mano. É, só Lobby bom e... Só Lobby bom, mano. Aqui tem o... Nossa, toma. Mano. É muito difícil fazer esse gol, mano. Ó, jogou pro Cine. Tá virando o Cine. É, sim, usei isso aí também, viu? Mano, essa play de levar pro Cine é dele, mano. O cara masterizou o Cine de todas formas, mano. Ele joga mais em cima, meu irmão. O cara é brabo demais, mano. Ô, louco, tomou. Meu Deus. Que isso. Meu Deus, velho. Mano. Se eu não me engano, isso aí foi numa semifinal de regional. Então, mano. E ele, tipo, ele errou a bola, furou, só que o cara jogou no pé dele, mano. É. Que chutaço, hein? Hum. O que que ele vai aprontar aí, o nosso queridinho? Aí. Olha o dash. Nossa, o cac... Você pegou ali o wave dash na bola que ele deu, né? Peguei, peguei muito. Aí deu hitzinho. Pegou o bush. Aí é dele, pô. Maluco do céu, velho. Que isso. Largou um bush de 100 na mão do Zen, não tem como. Não, é que os caras também, pô, é só golaço, né, mano? Tem que mandar, né, mano? O cara clipa toda a partida, ele faz um highlight, velho. Olha, nossa. Mano, e esses lob é, tipo assim, é 2100 pontos, mano. É, tipo, o lob é dos mais cracudo possível, velho. Aham. Ó, resetinho. Não tem espaço, ele tira espaço. Mano, olha aí. Mano, para, velho. Ó, o Drufinho mandou um nice shot. Lógico, classic, né? Inclusive, aí, Cyber, tem um gol que ele fez comigo no time. Que o lob, eu acho que era eu e o... Era eu e o Lost... Não, era eu e o Yanks contra o Chris e o Lost. Ele fez um cycle, tá ligado? Pera, tu e o quem? Era eu e o Yanks contra o Chris e o Lost. Tá foda falar aqui, mano. Pera, era tu e o Yanks? Aí tu falou o melhor que era tu e o Lost, né, pô? Não, velho. Eu e o Yanks contra o Chris e o Lost. Aí ele fez o cycle e eu consegui perdendo com ele. Iita, quero ver, mano. Foda, velho, foda. Ó, eu acho que eu falo. Mano, olha esses double tap, mano. É isso, velho. Tipo, é uns double tap que é quase impossível resgatar, o cara resgata, mano. E, tipo, vai no ball, assim. Ô, Drufo, aí... Que isso? Olha. Cagão. O Night botou no KKK ali no chat. Foi uma bela play, mano. Foi nada. Nossa, é Psyche aqui. Não, é Psyche não. O Luffy. Caralho! Mano, isso foi um triple tap? Ó. Um, dois, três... Ah, três, é, três. Tá, tá. Eu achei que tinha sido quatro. Não, mas... É, irritando com a bola ali, foi um seis, mano. Nossa, sim, mano. Ah, esse aí é basic. Não, esse aí foi pra encher no igreja. É, mas tem que ter, tem que ter. Não adianta. Ô, ô, ô. Olha o outro ali, ó. Foi comigo, foi comigo. Mano, pior que vocês perderam essa daí, né? Que tristeza, velho. Ele pousou até no Twitter, velho. Eu perdi isso aí. Ah, eu acho que eu vi na época. Eu lembro que você mostrou. Nossa, agora vai ser o quê? Ó, foi pro Cine. Must. Nossa, eu achei que ele ia dar um must também, mano. Nossa, ele botou ainda, velho. Não, essa daí, filho, essa daí é a clássica, mano. Olha o S, olha o S. Essa daí... Nossa, velho. Então, mano. Oi, foi muito bonito, velho. Nossa, ele pegou o reset? Ah, não. Nossa, mas deu de bandeja ali, né? Tá. Olha, mano, esse maluco, ele é muito bom no Cine, velho. E é isso, mano. Mano, eu vou ser sincero, hein? Vou falar uma coisa polêmica. O Yanks é melhor mecanicamente que o Zen. Eu acho que, tipo, dá pra perceber nos gols, tá ligado? Eu também acho, velho. Ele tem muito mais controle do carro que o Zen. Só que eu acho também que o Zen, ele joga melhor em equipe, tá ligado? Que o Ian. Mano, eu acho que o Zen joga muito bom em equipe, só que, porra, o Yanks, ele tem a valemolência, velho. É, o Yanks, ele é mais Neymar e o Zen é mais, tipo... É, então, mano, ele faz mais uma balaca ali, velho. Mais Messi. É, então. O cara, a gente vê muito absurdo, velho. É, então. Tipo, olha a noção dele, mano. Ele puxa uns bagulhos que... Olha o feio. Caraca, velho. O que é isso? Oi, se corta a luz aí, foi de... Uhum. Olha, o cara, os caras, tipo, deixam a bola no pé dele porque sabem o que ele vai fazer, mano. O que é isso, mano? Ô, mano. Tipo, o cara pega, sei lá, 80 de boost e ele faz uma play que com 100 de boost você não faria, tá ligado? Porque tem que ter muito espaço, mano. Aham, é, exatamente assim mesmo. Nossa, aqui é clear. Ó. Mano, olha esses... Nossa senhora, filhão. Olha isso, mano. Ó, véi. O cara só precisa de um boost de 100, mano. Mais nada. E nem gastou 100 ainda. Então. Caralho, velho. Mano, esses double reset parcelado eu acho da hora, tá? Tipo, dá um reset, Rita. É, fi, dá uma parceladinha ali, mano. Ixi, aí é sininho. Nossa, mano, é muito clean, velho. Caralho, amigo. Caralho, olha que a gente vai comparar quem que é melhor mecanicamente, tá? Zen. Ou Yanks. A gente pode ser boa, hein? É boa, mano. Aí aqui é difícil de saber. Tá. Olha aí, olha os crossmap. É muito fácil ele fazer um crossmap, mano. Parece, ele faz parecer fácil, né? Não é que é fácil. Então, mano. E tipo, ele sempre termina com double tap, velho. É sempre assim. Tá, resetinho. Um, dois, três. Nossa, mano. Nossa, olha a força. Então, tu viu que ele pegou com os dois lados, né? Ele flipou, tipo, pra esquerda e pra direita. É. Mas agora ele tá usando um tornado só, sabe? O Spider. Nossa. Poxa, e por que ele tá usando só um? Então, sei lá, parece que é o novo meta, né? Usar um tornado só. Olha. Pô, pior que usar um tornado pra galera que... Pior que usar dois tornado pra quem, tipo, é acostumado, sei lá, usar um é difícil. Mas, ao contrário, é pior ainda. Nossa senhora, filho. Pior que esse Gol, o carro deixou feio, mano. É verdade. Nossa, hardbine, mano. Ó, Bampo ainda. Mano, pra confiar no teammate. Eu acho que o Zen, ele também tem um tornado só. Tenho quase certeza, na real. Então, o Zen, eu sei que ele usava os dois, tá? Ele usava no botão de dar ré. Sim. Agora, eu não sei se ele tá usando os dois, mano. Mas, tem quase certeza que ele usa os dois, tá? Eu acho que não, sinceramente. Nossa, não. Sou mais show, filho. É que é difícil analisar também, né, mano? Porque, às vezes, o cara é... Geralmente, a galera que usa os dois, usa mais um. É, tem um dominante, realmente. É, então. Nossa, que double tap. É tipo, você tem as duas pernas, mano. Você é 10, troca em outro. Você usa mais um. Ah, é verdade. Você chuta com uma ou com a outra, velho. É, então. É, mas eu acho que ele usa os dois, sim, mano. Já tem um Slip dele usando os dois, assim. Com a certeza? Eu acho que não. Eu acho que ele usa tão perfeito o rolamento que parece Tornado. Mano, mas esse maluco no ceiling. Ele é absurdo. É, então. Parece que ele tem um movimentinho limitado aí, em um dos lados. Ó, tá vendo? Ali, tu viu? Ali, eu acho que foi os dois, é, Row? Não, eu acho que não. Que ele dá uma consertadinha. É, mas pode ser que não, mesmo. Nossa, vai dar o passo pra ele, velho. Olha, mano, é muita confiança no teammate, né, velho? Ah, pra caralho, velho. Ô, mano, e o... Caralho! Isso, velho. Mano, que passe, tá? Jogou muito, velho. Ixi, o Lost Man pô... Mano, se ele fizer isso aí... Não tem como tirar um aprediço, velho. Mano, nossa, velho. Que isso, velho? Ele brincou demais. O cara mandou um triple reset e foi. Ele fez o que dava, velho. Ele fez o que dava. Ô, louco, colou. Nossa, não, foi da hora, tá? Esse é de bolzinho coladinho, mano. Lembrando que é, tipo, um slob absurdo, então... É, aham. Ai, mano, que clean, né, velho? Top corner ainda, mano. Ó, moçando as binds, filho. Foi bom. Nossa! Nossa! No zero, é, quase no zero, mano. Tava empatado ali, mano. Ixi, sidewall. Mano, cara. É forte o caralho, vai no ângulo o toque dele. Mano, foi uns 80, fácil ali, velho. É engraçado, chega a ser engraçado isso, velho. Olha. Ah, não. O cara deu um pogo na parede, mano. Ah, não, velho. Mano. Eu nunca vi essa play. Essa daí é nova, mano. Essa daí é o ao pogo, velho. É, então. Ó. Ó o Danonex chamando ele pra jogar, velho. Só se ele me carrega. Aham. Ixi, ó. Ih, mais um crossmap. Ó, e agora ele foi pro ceiling. Oh. Mano, olha isso. O cara conseguiu começar o crossmap pro ceiling e terminar com o double tap, mano. E dancar com zero de boost. Isso é o grande pessoal. Como, velho? Ó, de costinha. Tá, vai lançar um pan... Ô, louco. Calma. Ai. Nossa, no astrome que ainda tá... Olha, mano. Aí eu tô sentindo... Que isso? Nossa, velho. O cara resgatou o chute do chão, mano. Ah, não. Mentira, velho. Que ele pegou isso. Nossa. Foi muito rápido. Ô, louco. Aí deixou no pé, pô. Nossa. Mano, é muito rápido, velho. Foi cagado. Então eu chupo... Não, sei lá. Foi tudo predictado isso. Então, foi muito rápido, velho. Ele foi no mesmo lobby, tá? Esse sidewall tudo aí. Foi no mesmo lobby. O cara mandou, tipo, dois sidewall no mesmo lobby, mano. Ô, três. Ô, louco. Ah, não. Tá. Aí já não é no mesmo lobby, eu acho. Mas é o meu mapa. Aham. Exete. Mano, o boost do cara não acaba, velho. É loucura. É infinito, mano. O cara terminou com nove ali e deu o bloco ainda. Coisa de louco, né? Quando eu ia de boost do cara. Nossa, ele vai mandar um mustizão. Ó, o all dash. Ah, não. Wave dash, quer dizer? Mano, que forte, velho. Foi muito forte isso aí, velho. Ó o card. Mentira, mano. Que isso? Ele é muito bom, mano. Nossa, vamos ver essa leitura. Cara, isso que eu não entendo, velho. Ele podia ter feito, mas ele conseguiu jogar na back e passar pro teammate dele, velho. Pra ter mais segurança. Mas eu acho que ele tentou fazer. É que ele errou a play ali. Ah, pode ser? Verdade. Mas ali, por isso que ele errou, velho. Caralho. Ele tentou o bando. Ele tentou. É, mas dá pra ver que a gameplay dele é mais tryhard, tipo... É, aham. Nossa senhora. Não é tão estética, igual do Ian, né? Então, é... A câmera do Ian é muito bonita, né? Olha, pré-flip. Mas aí, pra você falar que o Ian é melhor, você tem comparação individual ou jogando em equipe, tá ligado? Então, depende... O Ian ganhou dele. O Ian ganhou dele do último... É, é verdade. O último lá teve, o Ian ganhou. Já tem uma briguinha aí dos caras aí, filho. Cê é louco. Deu, deu. Sabia que o Raduzinho tava com caganeira esse dia? O cara, eles tavam se cagando, velho. Ele tava com caganeira. Ele ficou cagando pra caralho. Imagina, a pressão ainda ali, filho? Aham. Mano, mas eu acho que... Cara, pra analisar o game melhor, a gente tem que pegar a mecânica. E se ele é... Tudo, tipo, se ele é bom solo... E melhor na equipe. Nossa, esse gol aí foi... Eu lembro que na época, mano... Foi absurdo, tá? Aham. Olha isso, jogou na back, foi pro ceiling e chutou pra dentro do gol, velho. Por isso aí, velho. Ah, eu acho que era a última. Lembra dessa com a hora? É, a última que ele ganhou, ó. Cara, uau, uau, deu, mano. Foi muito da hora, velho. Nossa, eu vou atirar, filho. Vai lançar no pé. Nossa, mano. Esses fast double tap é muito massa, velho. Acho que o cara ficou perdidinho, mano. Os gols dele não é tão absurdo. Tipo, é absurdo pelo... É, pelo lobby, né? Sim, sim. Major. Mas, tipo, não é aquele gol que você fala... Não é aquele highlight de peso, tipo... Que vai pegar três resets e vai fazer o gol, tá ligado? É, não é assim. É, mas não é tanto igual o do Ian. É, então... Cara, eu acho, assim, por enquanto, eu acho que o Ian tá... Que passa, hein? Maluco? Ó, eu acho o Ian individualmente melhor. Só que pra... Ali foi o zero, não sei se tu viu. Não achei, não foi, não. Na hora que ele pegou, tipo, ele virou pro outro lado. É, é que ele pode usar o arrow normal pra corrigir também, né? É, pode usar o enrolamento. Nossa. É, tipo, e tem muita play que ele faz, só que ele não finaliza. Aham. Nossa, filhão. Vai caçar o cara, mano. Bampou, velho. Olha isso, mano. Ô! Meu Deus. Que tristeza. Calma que tem. Vai acontecer alguma coisa, né? Opa, vai acontecer? Óbvio. Maluco? Mano, ele deu dois passos seguidos, mano. Mano, o cara pegou um triple reset como se não fosse nada, mano. Ô, louco. Ô, louco? Que é isso, viada? Mais um triple tap aí, ó. Acho que foi quatro dessa aí. É, não sei se o Sean conta. Ele ia contar, né? Foi um tapinha ali. Mano, tipo, ele pega triple reset como se não fosse nada, mano. E ele leva pro caminho certo, né? É muito consciente. É, ele muda às vezes a rota do bagulho. Nossa, que porrada, velho. Tá, a bola subiu. Ó, lobby é campeonato, é campeonato. É, é campeonato, mano. Maluco do céu, mano. Contra o time da Team Secret, ele é o KV1 e não sei mais quem ali. Os caras que foram falando. Olha, que isso? No zero? Ih, aí é sidewall, tá? Já senti. Nossa, irmão do céu, velho. Foi no ângulo de novo. No ângulo, mano. O cara não erra um sidewall, velho. O louco. Nossa, parecia que ele errou ali, mas não era. Então, parece que aí não tem mais o que fazer, mas tem... Maluco do céu, mano. Mentira. Olha a força disso, sabe? Mano, o cara pegou dois reset e um munch absurdo, né? O Rocket tá fácil demais, eu não sabia. Ó. Ai, mano. Porra. Não, e é uma série muito variada, né, mano? Tipo, nunca é a mesma coisa, né? É, improviso mesmo, não é? Tipo, o cara treinando o tempo todo. A gente só sabe fazer tudo. Olha isso. Olha quanto Kevin Nacho ainda, filho. Esse é bom, hein? Teu ar que rival, velho. Mano, como que esses flambi pegam tanta força, mano? Nossa. Pois é. Olha o louco. Olha em cima do moto e do KV1, velho. Aham. Olha só o drops, não só o passe no pé. Nossa, mano. Toma. Nossa. É muito encaixadinho, filho. E lá foi Six Mains, é o servidor de treino. É. Olha, mano, olha os munch que ele pega. Tipo, vai muito forte, velho. Que isso? Aham. Tipo, ele faz o munch contrário, ele não começa pelo movimento do Arrow. É, é, ó. Olha. Aham. Ai. Resete, tá. Meu Deus, mano. Que bom. Até foi esse, velho. Não tem como esperar isso, velho. Então, nossa, olha o hit. Mano. Você viu o hitzinho que ele deu pra tirar do cara? Foi tipo, mano, na miúda pra cima. Foi. Procura. Puxa, é muito bom, filho. Mano. Nossa. O cara fez um tiro de canhão, velho. Parece boomer. É, pareceu aquele chute boomer, mano. Maluco. Mano, é muita confiança, né, velho? Não, ele sabe de alguma coisa, mas não é possível. Esse cara, ele tem o dom, filho. Toma. Puxa, achei que tava fora. É hacker. Mano. Tem a embota. Olha só. Nossa. Mano, Cuxer Pinch no ar é difícil, mano. É teu nome pra isso. É muito. Acho que é Cuxer Noir, não sei. Ô, louco, finalizou com sidewall, mano. Nossa, aí foi na garganta, mano. Ele danca? Ah, o rediretto, tá, tá. Esse aí foi... Tava open também. Esse aí foi da hora, tá? Oh, mano. E ele não usou o flip. Eu me emocionaria usar ele. O carro pegou força no reset, jogou lá pra back, mano. Nossa, 2x1. Que isso? Aí deu aulas, tá? Que isso, mano. O cara lançou um... Ah, mano. Se ele danca... Nossa, mas chute do alfa aí. Tava com medo de ar, depois daquela vez do sem, velho. É, velho. Nossa, se ele fizer... Caramba, o cara chuta de costa, filho. Ah, isso aí é... Isso aí é beijo. É, não, não... Não tem nada de mais. Eu achei interessante. Caramba. Nossa, ele... Ah, se ele danca, mano. Cadê? Não vai ter danca? Oxi, teve. Não pegou. E as peitas do OT, tá vendo? OT de novo. Nossa, ele tirou dos dois, mano. E bampou o cara ainda. Oh, e deu o bloco? Eita. Mano, mas assim, quem que você achou mais mecânico dos dois, velho? Mano, é o que eu falo. Individualmente melhor é o Yang, tá ligado? Eu acho o Yang melhor. Mas em equipe, você acha que é o Yang? A parada de uma equipe, o Zen é um pouquinho melhor que o Yang. Tu acha que um time do Yang e do Zen é ser zica? Eu acho que seria do caralho. Mano, eu acho que ia ser o time, tá ligado? Aquele time que ia pegar, mano. Olha, eu também concordo contigo, mano. Eu acho que o Yang, que isso aí... Mano, mecanicamente o Yang matou, velho. Não tem nem como, mano. O gol foi absurdo, velho. É, beleza, assim, é o Yang. O Yang é mais bonito. Não, também o Yang é mais bonito, mas ele faz o mais bonito também. Você é louco, paizão. Que papo é isso aí, mano? Que a gente tá analisando a gameplay, pai. Não, eu achei que era ele. Eu não sei o que ele é negocinho. Não, mas é isso, Janzão. Tamo junto, mano.